Vocês estão bem? Bem! E aí, vamos começar mais uma bagaça? Vamos! Senhoras e senhores, vocês viram lá... Você pode estar chamando a colega ali? Vai, atenção. O AP, né? Isso. E quem foi que viu? Quem foi que viu? Ao som de já comeu, já comeu, já comeu, já comeu. Alguém viu? O Tiro Lipa está sendo acusado de ter comido alguém sem necessidade. É, cara. Poxa, mas Tiro... Tiro Lipa. Não escapa ninguém, Tiro Lipa. Pois é, rapaz, um cruzeiro, né? E envolve uma pessoa pública daqui. E o povo já comeu, ela perdeu o marido e... Enfim, quem diria, né? Mas, comendo ou não, a vida continua, que vale as férias, né? Ei! Tiro Lipa, cada vez mais se complicando, viu? Chegou outro vídeo seu aqui, Tiro. Tiro! Estão acusando você? Chimari! Não escapa ninguém, Tiro. Ninguém. Não é? Ninguém? Tiro, Tiro. Que ajeita, viu? A esposa, a dona Tirula, ela é... Ela é minha amiga. Minha amiga, ela é as filhinhas do Tiro. Rapaz, estão acusando o Tiro. Mas todo mundo... Já comeu? Já comeu, é? Meu Deus! É por isso que a gente estava viajando com a classe econômica agora. É, né? É, já viu? Foi viajar com o Safadão. Safadão foi na classe... Rapaz, falar no navio do Safadão esse ano, estava a Safadeza muito grande. Negócio está... Ei! Está pesado, viu? Está pesado! Safadão e o bloco da Safadeza está capesta. Mas é isso mesmo. Vai quem pode. Está com inveja porque não foi, Siqueira, não é não? Está com inveja. Siqueira queria estar lá, não é não? Tomando uma, um whiskyzinho, entendeu-se? Fazendo, né? Não, Safadão convidou. Safadão convidou? É. Convidado, nada, mano. E não tinha para aguardar, tinha muita gente lá. E estava lotado. Olha, só... Olha, de Manaus mesmo, é muito carro comissionado, né? Ei! E sabe o que é o barato? Os comissionados estão na internet, os comissionados. Deixe ela. Ela merece. Aí você vai olhar o perfil comissionado. Tabe? Tudo em defesa dos animais. Vamos seguir esse programa. Uma mulher foi presa na manhã de hoje. Deixe ela. No município de Tabatinga, com armas e drogas e munições. Luiz Rodrigues tem os detalhes. Vamos... Obrigado.